Música Eu te chamei aqui hoje porque o mundo está em perigo E você precisa ser um herói nesse momento Pode contar comigo Um Ben 10 de uma alternativa diferente está com grandes problemas Parece que o Azimuth de lá não é tão inteligente quanto o dos outros universos Ele acha que a nossa raça é a raça superior E nenhuma outra deve existir Por isso ele criou o Omnitrix que domina o usuário Esse Omnitrix é chamado de Carnitrix Por isso que eu reuni você e outros Ben 10 de outras dimensões Para que vocês possam salvar esse Ben 10 que está correndo perigo Entendi a situação Pode deixar Eu irei agora mesmo Cara o que aconteceu com essa vila Eu não queria ser o morador daqui não hein Pessoal é o seguinte Eu sou o Johnny 10 Eu vim de outra dimensão E praticamente eu acho que vocês viram aí no início do vídeo Eu fui chamado para tentar derrotar um mal maior E parece que o ponto de encontro de todos os outros Ben 10 de outra dimensão Foi aqui nessa vila Parece que o Azimuth Ele quis reunir todo mundo aqui Só para a gente ver a destruição E essa destruição foi feita pelo Carnitrix O Ben 10 corrompido Parece que ele quer a nossa ajuda Para conseguir derrotar esse cara Só que assim Só com o meu Omnitrix recalibrado Eu acho que não vai ser o suficiente E nem o Omnitrix de toda aquela galera que está ali embaixo E é por isso que a gente precisa ficar forte Tá, mas agora eu quero conversar com essa galera Vamos ver o que eles têm a dizer Mano, olha o braço dele, Sofia Opa, parece que tem novos Ben 10 por aqui Opa, oi Cara, peraí, peraí, peraí Olha só, eu quero saber se vocês sabem o porquê a gente veio parar aqui Porque eu estava na minha dimensão E do nada eu estou aqui junto com vocês, tudo estranho, véi Cara, eu sei o porquê E parece que estamos unidos para derrotar essa pessoa Peraí, que pessoa, você já sabe? Ou eu estou achando que esse cara aí tem alguma coisa a ver, mano? Ele é o vilão, ele é o vilão, ele é o vilão Ele é o vilão, ele é o vilão Calma aí, gente, vai lá Vai lá, vai lá Eu vou explicar pra vocês Montinho nele, montinho nele Parece que essa dimensão aqui é dominada por um Ben 10 corrupido Pelo Carnitrix Meu Deus, olha só, olha só, galera Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte A gente está aqui, a gente veio convocado A gente não entende direito Você está falando que a gente veio aqui pelo meio do Carnitrix Que eu também não sei Porém, eu vou estudar isso daí, entendeu? Porém, também vou falar pra vocês um negócio aqui, véi É bom a gente ficar com certeza de olho aberto E é isso, mano A gente se encontra depois Eu vou tentar achar alguma coisa que me explique Porque eu vim aqui, tá bom? Ô, 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 ô Ei, você aí Ah, então eu consegui chamar a sua atenção, né, cara? Eu acho que você está chamando desde o início, hein, cara? Porque, tipo assim, você foi o único dos Ben 10 Que não estava reunido ali no meio Estava só na espreita Calma, calma Digamos que eu posso meio que dizer por que eu não estava reunido ali, cara Eu não sei se você viu ali É, provavelmente você viu, né? Mas tinha um que era uma espécie de um Ben 10 reverso, né? Diferente Com corzinha vermelha e tudo mais, certo? Você também é diferente, você está azul É, você eu acho que é o único que está normal aqui, cara Na verdade Na verdade, eu vi É um cara de vermelho, né? É o nome dele É Albido O Albido Então, cara Na dimensão que eu vi Que, aliás, é uma dimensão corrompida Ele era meio que o meu vilão principal Então eu não sabia se eu poderia confiar Em pessoas que estavam conversando com ele Mas eu vi que você, aparentemente Deve ser um dos únicos inteligentes aqui dessa parada Então, é... Eu estou achando que a galera está meio desinformada Meio que todo mundo foi puxado para essa dimensão Mas ninguém sabe qual foi o motivo Da gente ser puxado É, na verdade Digamos que talvez eu saiba, cara Se for a mesma coisa que eu A gente fala no 3, fechou? Tudo bem, ok, vai 1, 2, 3 e... Cali 3! Ah, muito bem, velho Eu sabia que você ia conseguir saber Essa parada aí também Na verdade, antes de eu vir para essa dimensão Eu tive uma reunião com o Azimuth Ele meio que me explicou Por que essa dimensão Ela é corrompida É, então Eu fiquei sabendo só que ela era corrompida E que trouxeram vários Vendés diferentes, entendeu? Ixi A tropinha aí chegou, cara É a tropinha chegou Ok, ok Eu não quero conversa com esses caras agora não, cara Eu vi que ele estava andando com aquele Vermelhinho, entendeu? Ô, meu amigo Ô, meu amigo Primeiramente A gente não se conhece Ninguém aqui se conhece, entendeu? E você fala meio baixo Eu acho que você é intriga Eu acho que você não deveria falar sim com ele não, viu? Porque de todos Ele é o único que sabe O que aconteceu com essa dimensão Além de mim E vocês estão meio que desinformados, tá? Por que a gente está aqui? Você falou que tinha conhecimento, cara? Ai, cara Eles são meio... Meio lento Para esse mundo aqui, cara Eu não sei se você reparou Mas aqui está tudo destruído, certo? Sim É, realmente Então, cara Digamos que um novo relógio apareceu E o seu nome é Carnitrix Mas, diferente dos nossos relógios Que a gente consegue controlar Nossas transformações Esse, talvez, Carnitrix Ele domina o usuário dele, entendeu? E basicamente destrói tudo pela frente Então, ele está quase fazendo uma chacina no mundo todo Verdade, então, essa história do Carnitrix? É, cara Foi, foi Antes de eu vir parar nesse mundo Eu fiquei sabendo disso Que tal a gente se espalhar E tentar achar alguma notícia Alguma coisa que leve a gente Até esse tal Carnitrix? Já que é pra isso que a gente vê aqui? Pessoal, mas eu acho que com os Omnitrix que a gente tem A gente não é capaz de dar o tal Carnitrix, não, tá? É o que eu falei Talvez é por isso que a gente se reuniu Talvez nossos Omnitrix juntos Mas você está falando para se separar? É para pegar pesquisa ou... Meu Deus, ele é lá na minha... É separar para a minha dimensão nova É mais inteligente Tchau, tchau Já que você quer se separar, tchau, tchau Finalmente consegui meio que me reunir com você de novo, cara Eu e você, aparentemente, somos os mais inteligentes Olha lá, mano Esses caras são malucos, velho Que isso? Ó, mas, aparentemente Esses robôs aqui São do Vilgax Eu não sei se você conhece o Vilgax, né? Mas na minha dimensão, é ok Então, significa que também a gente pode estar sendo investigado por vilões que a gente já conhece, né? Que talvez até mesmo a gente já derrotou antes É verdade Mas, assim, que tipo de aliança você quer ter comigo? Muito bem, ó A gente, primeiramente, pode fazer uma parceria aqui O que você acha da aliança dos bandas? O que acha? É meio... É assim, mas eu não pensei em outra coisa Mas como a gente quer ser o primeiro, aí é nosso Pronto, pronto Eu acho uma boa E eu acho que a gente pode estar se ajudando Como a gente está em uma dimensão nova Eu não quero ficar apenas com o meu Omnitrix Eu vou ver se eu corro atrás de fazer outros Omnitrix Que eu quero ver qual vai ser o mais forte Que eu posso estar utilizando contra a batalha do Karnitrix, né? Fechou, perfeito É a mesma coisa pra mim, cara Ó, e só pra mostrar que realmente eu sou leal aqui Meio que a essa aliança Eu vou te mostrar o que eu consigo fazer aqui, ó Digamos que eu consigo meio que utilizar vários aliens Mas tem um porém Eu só consigo utilizar uma porcentagem dele Apenas o meu braço esquerdo, tá vendo? Mas isso não é um alien É... É, digamos que é metade de um alien, né? Eu conseguiria transformar nele antigamente completamente Só que depois que eu vim pra cá Meu relógio acabou se corrompendo, entendeu? É, eu acho que o meu Omnitrix é o padrão de todos Só que eu só consigo usar Eu só consigo usar um alien até agora Então, tô meio limitado É, então a gente vai ter que descobrir alguma forma de, sei lá Ficar mais forte, talvez derrotando algum vilão e desbloqueando Eu não sei ainda A gente vai ter que investigar essa parada, cara Fechou Então, olha só O meu contato Chega aqui perto do meu relógio aqui Pra ver se a gente consegue meio que pegar o contato do outro Passa aí, passa a informação Tá pessoal, já deu pra vocês conhecerem Todos os Ben 10 que estão envolvidos Nessa batalha contra o Ben 10 corrompido do Carnitrix Então já não posso perder tempo Já vou fazer os itens iniciais do Minecraft Porque já já eu tenho que fazer uma base Nessa base eu preciso guardar todos os Omnitrix Que eu irei fazer apenas nessa série Porque assim, eu não sei se o meu Omnitrix Os aliens são o suficiente Pra eu conseguir derrotar o Ben 10 do Carnitrix Então por isso, eu irei criar outros aliens Que vão me possibilitar ter um poder maior Ó, bem ali na frente tem aquele robozinho do Vilgax Eu vou tentar derrotar ele E vou ver o que ele vai dropar pra ver Morreu, beleza O Luco, ele dropou Iron Fui, então a gente nem vai precisar minerar tanto assim, hein Tá, então a gente faz uma crafting table Bota ela no chão Como eu já tenho um Iron, a gente faz aqui com uma picaretinha de Iron Já aproveita e faz uma espadinha também E sobrou pra gente fazer um machado Eu ia fazer os itens iniciais do Minecraft Mas eu acabei avançando até demais Tá, agora eu já vou dar uma olhada aqui nos crafts Parece que tem como a gente sim craftar Omnitrix, galera Tem esse Omnitrix X que reúne vários Omnitrix Juntamente com a estrela do Nether Parece que esse daqui é muito poderoso Então dá pra gente correr atrás de fazer E parece que o meu Omnitrix recalibrado Ele consegue evoluir também Tanto pro Omnitrix Tanto pro Super Omnitrix Mas eu preciso de algumas coisinhas pra evoluir ele E pra fazer o Omnitrix protótico Eu preciso de um relógio e duas esmeraldas Ele vai ser a base da gente fazer todos os outros Omnitrix que temos aqui E agora, como eu já tenho alguns itens E eu não preciso ficar minerando nem nada do tipo Eu vou procurar um lugar pra eu fazer a minha base do herói Que no caso é a minha base A base do Ben 10 John, meu filho O Johnny 10 Eu só fico meio confuso Porque os outros participantes não sabem ainda Da existência do Cardtrix nessa dimensão Talvez seja importante eu chegar pra alguns deles E conversar e explicar tudo o que aconteceu comigo Mas enfim, eu cheguei nesse lugar aqui E eu acho que pode se tornar sim do futuro Uma bela base Eu tenho um objetivo pra esse vídeo Liberar outros aliens pra eu poder usar Mas qual alien? Eu queria um que me desse alguma vantagem Tipo o Arraia Jato Ele voou, então dá pra gente se locomover muito melhor pelo mapa Eu sei que nesse mod ele tem um bug Se a gente simplesmente pegar o nosso Omnitrix E tirar ele da cabeça A gente desativar ele A gente consegue duplicar o nosso Omnitrix E fazendo isso a gente vai ter muitas vantagens Então o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás de fazer um Omnitrix protótipo Fazendo esse Omnitrix protótipo Eu posso duplicá-lo E duplicando eu vou poder fazer vários outros Omnitrix Tipo, por exemplo, eu já poderia fazer esse outro Omnitrix aqui Mas pra isso eu vou precisar de esmeralda E por enquanto eu ainda não tenho isso Então o meu objetivo agora mesmo vai ser tentar desbloquear outro alien E pra desbloquear outro alien vai estar aparecendo aí na tela agora É disso que eu preciso Eu preciso matar 10 desses robôzinhos Pra eu ter experiência o suficiente pra desbloquear outro alien Eu já matei um Falta matar mais outros Então vamos lá Tem um robôzinho ali aqui perto de mim Vem, vem meu querido, você tá voando mas eu preciso de você Beleza, matei Beleza, ele dropou o Iron também Tá de boa E olha, ele dropou mais Iron do que o outro, eu acho Precisamos de mais robôzinho desse Tem outro aqui atrás Beleza Toma fogo, toma fogo, toma fogo, toma fogo, toma fogo Beleza, matamos Matamos E o bom é que a gente vai conseguir no Iron, velho Já foram 3 É, eu não sei o que aconteceu Mas nessa área aqui tem muito robôzinho, velho Eu não vou reclamar, né Vamos derrotar Beleza, matei Então foi 4 Tá, 5 6 7 Derrotado 4, queridão 8, beleza Derrotamos Toma fogo 9 Agora falta mais um Eu vou precisar derrotar mais um Pra eu poder liberar um Alien, velho E aí eu já vou completar o objetivo de hoje O 6 agora Beleza 10 10 robôzinhos derrotados Agora eu posso Me transformar em outro Alien E o Alien que eu vou escolher, galera O Arraia já Beleza Me transformei no Arraia Jato E parece Nossa, o Arraia Jato é muito melhor, galera Pra gente se locomover por aí O banho é que eu já chego ali, ó Perto da minha base Que é bem aqui, ó Rapidinho voando Eu espero que quando eu fizer Novos Omnitricks Eu consiga usar todos os Aliens Sem ter essa limitação Parece que essa limitação Todos que chegaram nessa dimensão tem Parece que eles só vieram com um Alien E os outros Aliens estão bloqueados Parece que pra mim e pro Paulinho Foi do mesmo jeito Ele só consegue usar Uma parte do seu poder Mas é isso Eu vou ficar por aqui, gente Comenta aí embaixo O que eu posso estar fazendo Nessa Adam de Ben 10 Eu não sei exatamente Qual Omnitricks É capaz de derrotar O Omnitricks do Carnitricks Como isso aqui é uma série nova Eu quero pedir pra vocês Também deixar mil likes E também comentar Ben 10 aí embaixo Que comentar Eu vou estar dando coração Mas é isso Agora eu vou correr atrás De fazer outro Omnitricks E também conseguir Esmeralda Porque é o que eu tô precisando E aí E aí E aí